Chegou de lá pra fazer que estou animada É a Black Friday, tô empolgada Quero comprar tudo em promoção Tudo em promoção Vou encher o carrinho então Tudo que eu não preciso e nem quero Coisas que eu nem uso e nem espero Mas a melhor promoção é o meu amor próprio Essa sim é um achado, meu tesouro insubstituível E isso não tem preço, não tem etiqueta Porque eu me amo e é a melhor oferta me amar Chegou o Black Friday, estou animada É Black Friday, tô empolgada Quero comprar tudo em promoção Tudo em promoção Vou encher o carrinho então Tudo que eu não preciso e nem quero Coisas que eu nem uso e nem espero Mas a melhor promoção é o meu amor próprio Essa sim é um achado, meu tesouro insubstituível E isso não tem preço, não tem etiqueta Porque eu me amo e a melhor oferta me amar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima